Uma palavra bem difícil, otorrinolaringologista. Você sabe, né? É um médico especializado no diagnóstico e tratamento clínico e cirúrgico das doenças do ouvido, nariz, garganta, laringe e pescoço. Mas se eu te contar que vai além. Esses profissionais também podem atuar com cirurgias plásticas, ainda mais que estamos numa época em que a beleza é cada vez mais valorizada, mas tem que prestar atenção na parte funcional. E para saber mais sobre isso e tirar nossas dúvidas, nós recebemos o médico otorrino e cirurgião plástico, Márcio Carlos de Freitas. Boa tarde, doutor. Bem-vindo. Boa tarde, que é outro, hein? Tudo bem? Que o Brasil é campeão em cirurgia plástica, a gente já tem uma noção, né? Agora, qual é a cirurgia, uma das mais buscadas aqui no país? Então, uma das mais buscadas é a rinoplastia, cirurgia plástica do nariz. Essa daí é uma das mais procuradas, até porque é algo que está no centro do rosto e muitas pessoas se incomodam, até também pela nossa origem, né? De, pelo menos aqui no sul, de muitos italianos e alemães que têm, em geral, às vezes o nariz um pouco maior e gostaria de mudar. As famosas, né? Uma das primeiras cirurgias que elas costumam fazer, realmente, a gente tem até imagem de algumas que já passaram por transformações, a Anitta, que você pode ver, vou pedir para voltar na Anitta, porque a Anitta fez mais de uma cirurgia, não sei, o doutor Márcio sabe, já fez até três para chegar como ela gostaria. Então, tem a Anitta, a própria Mayara, da dupla Mayara e Maraíza, temos mais fotos também, olha só, ela fez recentemente, mudou um pouquinho. Aliás, uma cirurgia no nariz muda muito, e eu mesma posso falar isso, porque acaba mudando bastante. Olha só, a atriz Carla Dias. E aí, assim, a lista é grande, você deve lembrar também de outros nomes, mas a gente trouxe algum só para mostrar essa diferença do antes e depois. Agora, olha só, Kelly Key, também, costumam afinar e arrebitar, né, doutor? E olha só, Cleo Pires, maravilhosa, né? Já, o antes e o depois dela, não dá para dizer que mudou muito de tão linda. Fernanda Freitas, também, chiquitita, mudou bastante o nariz dela. Então, essas são algumas famosas mulheres, mas homens também recorrem bastante, né? Agora, você querer fazer uma cirurgia plástica com um cirurgião que, às vezes, não é especialista em determinada área, não tem aquela preocupação como um motorrino tem, né? Com a parte funcional, né, doutor? Exatamente. Por exemplo, a cirurgia do nariz, você tem que se preocupar com a parte estética e funcional, tá? Por quê? Porque elas estão intimamente ligadas, né? E hoje, existem técnicas novas, como a da rinoplastia estruturada, que você consegue privilegiar, manter a parte funcional, tá? E ter um resultado estético infinitamente melhor, até do que existiam há pouco tempo atrás, sabe? Então, as técnicas melhoraram bastante e você consegue ter resultados funcionais e estéticos bem melhores do que tinha um tempo atrás. Agora, para quem está em casa, enfim, nos assistindo e pensa em fazer uma cirurgia, como deve ser o planejamento, o que envolve o pré-operatório, que a pessoa tem que ter uma preocupação, né, exigida, profissional e também já prevendo um plano aí, um prazo de recuperação. Isso, assim, ó, em geral, nós fazemos alguns exames, né, é individualizado, né? Então, por exemplo, é ver se a pessoa tem alguma doença que pode afetar durante a cirurgia, se não tem, corrigir, né, tá com tudo estável. Porque como se trata de uma cirurgia letiva, a pessoa tem que estar com tudo certo para poder fazer a cirurgia. Tendo tudo certo, é feito a avaliação com anestesista, daí nós fazemos a cirurgia em geral, por exemplo, uma rinoplastia primária, né, a primeira vez que faz a cirurgia, demora em média umas três horas de procedimento, tá? O pós-operatório, apesar do que muitas pessoas acham que dói, não dói, normalmente é bem tranquilo, pode ter um pouco de obstrução, um pouco de secreção, mas em geral a dor é muito pequena. Em sete dias, aproximadamente, a gente tira o gesso e os curativos e a pessoa já começa a conhecer o nariz novo dela. E que acaba levando até um ano para ele ficar no formato, né? Exatamente. O médico já planejou. Que ele vai desinchando no período de um ano, sabe? É claro que é progressivo. Em um mês já está muito próximo do resultado, com três meses, mas em geral um ano para desinchar totalmente a cirurgia do nariz. Agora, uma outra cirurgia que tem sido muito buscada também é a blefaroplastia. O que é, doutor? São as cirurgias das pálpebras, né? Em geral, com envelhecimento ou por fatores genéticos, vai caindo, tá? Vão surgindo bolsas embaixo dos olhos, entendeu? E a pessoa tem a vontade e isso dá um ar muito cansado. Muitas vezes até a parte funcional também, que cai tanto as pálpebras da parte de cima, as superiores, que atrapalham até o campo visual. Então, você remove esse excesso, dando um olhar mais jovem, tá? E melhorando até, muitas vezes, a visão da pessoa. É uma cirurgia simples também? É uma cirurgia simples, tá? A cirurgia da blefaro, em geral, às vezes é feita com local, com uma sedação leve. Em alguns casos é feito com geral, dependendo do quadro, mas em geral com local e uma sedação, até pode ser com um comprimido, é bem mais simples de ser feito. E se fizer embaixo, precisa fazer embaixo e em cima no mesmo momento? Não obrigatoriamente, vai depender muito do que a pessoa tem de excesso. Às vezes a pessoa só tem embaixo, às vezes tem em cima e embaixo, daí nós fazemos as duas juntas. Isso é bastante frequente em homens e mulheres, até independente da idade, né? Acaba, às vezes, até uma... eu observo a questão genética, você observa que acaba tendo também na mesma família várias pessoas com essa característica, né? Exatamente. Às vezes, algumas famílias têm muita questão da bolsa, né? Embaixo. E muitas pessoas se incomodam, porque às vezes a pessoa... Poxa, eu não dormi bem, tá tudo certo e todo mundo tá achando que eu tô cansado, porque dá um aspecto cansado. Tem pessoas que têm a parte de cima que cai mais cedo ou já tem meio inchadinho, né? Tem, por exemplo, pessoas que são descendentes de orientais, que às vezes fazem a cirurgia de ocidentalização, que refazer a dobrinha que muitas vezes não tem. Depende muito do que a pessoa gostaria de melhorar no olhar dela, né? Agora, doutor, nós já conversamos até, já sei essa opinião e é por isso que eu gostaria de compartilhar com a pessoa aí de casa, porque algo que é bonito não significa que é algo que seja padrão. E essa deve ser uma preocupação também da pessoa e o médico também, né? Exatamente. De ter esse diálogo pra não... Ah, eu quero o nariz da Gisele Bündchen. Isso, exatamente. Não funciona bem assim, né? Não funciona assim, por quê? Porque o rosto é diferente e o nariz, né, a pálpebra, tudo tem que ser simétrico com o rosto. Não adianta eu fazer o nariz, sempre um nariz pequenininho em todo mundo, porque vai ser bonito em algumas pessoas, mas vai ser horrível em outras, entendeu? Porque às vezes vai ficar grande pra determinado rosto ou pequeno demais e isso acaba chamando a atenção. Então, hoje, a cirurgia tem que privilegiar... Nós fazemos várias medidas e isso que melhorou muito na cirurgia do nariz, a gente mede exatamente pra ver as proporções do nariz, do olho, né, que chamamos quintos faciais, do tamanho do nariz em relação à testa e à parte inferior do rosto, né, que são os terços faciais. Então, isso, nós fazemos diversas medidas pra ver o tamanho, o ângulo, tudo pra que ele combine com o rosto. E não eu moldar o nariz, tira e coloca o nariz, porque não fica legal, não fica bom. E assim como nós mostramos exemplos de famosos, pessoas que se transformaram, né, ficaram horríveis no sentido de querer ser, ser igual o Michael Jackson, ser igual esse ou aquele, e acaba depois tendo um transtorno de imagem. É, exatamente, um transtorno de imagem, a pessoa acaba depois olhando e se arrepende, às vezes ela se arrepende diretamente, às vezes se arrepende indiretamente, buscando outras cirurgias. E uma cirurgia de correção, por exemplo, pra você diminuir, é um pouco mais fácil, pra você aumentar, é mais complicado. Por quê? Porque requer enxertos. Nós buscamos enxertos de vários pontos, né, às vezes até de cartilagem da costela pra fazer a reconstrução do nariz, aumento, tudo. Por exemplo, amanhã eu tenho uma cirurgia disso, né, uma moça que já tinha feito cirurgias anteriores, ela não gostou e agora a gente vai fazer uma revisão pegando cartilagem de costela pra reconstruir, pra aumentar, pra, né, então a revisão é um pouco, às vezes, muitas vezes é mais complicado e mais demorada a cirurgia. É, e não é todo médico que aceita, porque refazer um trabalho mal feito, né, é um risco. E é por isso que, tão importante quanto incentivar, sempre que a gente fala de alguma questão estética, é trazer essa consciência de que, né, às vezes você tem um sonho de fazer uma cirurgia plástica, não tem o dinheiro necessário, mas o mais importante não é o dinheiro, é saber com quem o profissional que tu vai escolher, né, doutor? Exatamente. Escolher profissionais que tenham bastante experiência, porque, por exemplo, a cirurgia do nariz é uma das cirurgias mais longas, onde o aprendizado é mais longo, sabe? Então, existe isso, mas estatística, né, em geral a rinoplastia, você tem que fazer uma 150 no mínimo para fazer bem a cirurgia. Então, se você pega pessoas inexperientes, elas, em geral, vão ter dificuldade e tem mais casos ruins. Perfeito. Doutor Márcio Carlos de Freitas, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Já é nossa amiga aqui do Ver Mais e seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado.